A cara do Gui Pode rodar, a brinca do Pedro Grimm Quanto tempo estás no pânico? Bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido Esta foi sua primeira, foi sua primeira Mato, 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 Mato Vem vingativo! Não saí desse quadro ainda! Estou bem vingativo! Vem vingativo! Vem vingativo! Vem vingativo! Vem vingativo! Por que colocar quatro pessoas fortes? Por um grupo muito famoso de mobilizadores para que não haja resistência Afeitar a piroqueta Porque a bolita está para cima Coquenta! Peguei! Conte-nos Conte-nos Duas histórias, quantos anos que tenho? Vem vingativo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL